Carro Mendes, agora aqui na João Colim, porque eu estou na Localiza Seminovos, que tem para você o seminovo mais novo no Brasil. Quem pesquisa, vem para a Localiza, porque aqui tem as melhores ofertas. Camargo, bom dia! Bom dia a você aí de casa. Aqui na Localiza você já sabe que tem o carro que combina com você. Carros revisados, com garantias e condições imperdíveis, que só a maior rede de lojas do Brasil tem para você. Você já sabe, vem para cá e faça o melhor negócio. Muito bem, pode vir hoje, porque hoje a loja está aberta até as 16 horas, até as 4 da tarde. Olha só a primeira oferta que tem para você aqui na Localiza Seminovos, este Onix Joy completo 1.0. Este é um 2018, maravilhoso, por R$ 35.900, R$ 35.900! Agora, olha só o que o Camargo preparou para você aqui na Localiza Seminovos. Este Ford Ka, S1.0, este é um 2018, vem para cá, vem conferir. Está por R$ 35.900, R$ 35.900! É para você tirar do pátio aqui na Localiza Seminovos, que tem o seminovo mais novo no Brasil. Mais uma super oferta, Nissan e o March. Este é modelo S1.0 2017, por R$ 33.900, R$ 33.900! Agora, olha só este Voyage, é um Trendline 1.6 completasso, R$ 2.017, por R$ 39.900. R$ 39.900, você gostou da oferta? Pode ligar agora para o telefone que está na tela, 0800-202.000 e mais. Hoje você pode vir aqui para a loja, porque está aberta até as 4 da tarde, Camargo. Este é super plantão e com carros abaixo de preço de mercado. E você ainda pode trazer o seu usado, que a gente tem a melhor avaliação para você. E ainda parcela a entrada em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Você já sabe que aqui tem o carro que combina com você. E você pode ligar para a gente no 0800-202.000, nos fazer uma visita e sair acelerando o seminovo de verdade, que só o seminovo da Localiza tem para você. Muito bem! Agora, olha só esta outra super oferta. Fica atindo no Drive. Esse é um ponto zero, é um 2018 por R$ 33.900, R$ 33.900. Agora, olha só este Sandero. É um expressão ponto zero, esse é um 2018 por R$ 34.900, R$ 34.900. Gostou? Liga agora para o 0800-202.000. Liga agora. Ligação gratuita, você não paga nada. A ligação é grátis. Liga agora para o 0800-202.000, porque a Localiza Seminovos com as melhores ofertas. Para fechar, nós preparamos este Logan 1.6 modelo Express 1. É um 2018 por R$ 40.900. Hoje, a loja aberta, até as quatro da tarde, é vir para cá e sair acelerando um seminovo de muita qualidade, Camargo. Isso é mesmo. Aqui na Seminovos Localiza, você já sabe que tem carro de qualidade e seminovo de verdade. Você tem que vir aqui, conhecer nossas ofertas, fazer um test drive e ser acelerando o carro do seu sonho. Vem para cá e, como eu já falei, aqui tem o carro que combina com você. Vem para a Localiza. Muito bem. Afinal de contas, quem pesquisa, vem para a Localiza.